E no vídeo de hoje, pessoal, vamos conferir contrabandpolis, cruzamento da fronteira de Karikatka, a Caristão, em 1981. Olha que beleza, pessoal, tô meio que cochilando aqui no caminhãozinho. Capitão Sorokin, acorde, camarada, chegaremos em breve. Cuidado com o servo ali, meu amigo! Onde é que nós estamos indo mesmo, capitão? Os caras apostaram uma caixa de vodka, que você não sobreviverá nem mesmo uma semana nesse buraco. Mas o comissário acredita em você de alguma forma. Quer carona, né? Vai ficar querendo. Estamos aqui então, pessoal, no contrabando de polícia, ó. É melhor você seguir todas as ordens dele, ou vai acabar como o Rosnikovi. Coitado, só queria ganhar um pouco mais. Eu conheço esse lugar, pessoal. Chegamos aqui no posto da fronteira de Karikatka. Ok, chegamos. Agora reporte ao comissário. Boa sorte. Obrigado, cara, obrigado. O jogo tá bem diferente, pessoal. Mas há dois anos atrás, eu já joguei aqui no canal o Contrabando de Polícia. Porém, naquela época, ainda era uma demo do jogo. E agora sim, estamos jogando a versão completa, pessoal. Olha aqui, a bandeira do Acaristão. Que legal. Temos um amiguinho aqui, ó. Bom dia, camarada comandante. Eu sou comandante? Eu não sabia, não. É Policial Repnin o nome dele. E aí, Policial Repnin? A cara dele. Fala alguma coisa aí. Apisar-se no canal. Tenha um ótimo dia. Como é que eu faço pra entrar aqui agora? Ah, tem um portãozinho aqui, né? Área restrita. Somente pessoal autorizado. Oh, meu Deus do céu, cara. Ah, camarada. Estávamos esperando por você. Bem-vindo ao posto da fronteira do Acaristão, em Karikatka. Meu nome é comissário Andreev e vou explicar o seu trabalho para você. Primeiro vá para o escritório e pegue sua pasta de trabalho. Ah, já vou, cara. Não tô com pressa, não. Tem aqui um jornal, ó. Colaboração exposta. Tem um monte de coisa no jornal aqui. Ah, o oficial que foi preso, galera. O Rosnikov, ele tava colaborando com criminosos, né? E aí, por isso que ele foi afastado. Eu tô substituindo ele, ó. Bem-vindo ao Acaristão. Eu amo o Acaristão. Eu lembro que tinha essas coisas aqui na demo. E aqui, se não me engano, é onde eu moro. Descansar. Não, mas agora tá muito cedo, né? Primeiro eu preciso ir lá para o escritório. Não sei antes eu cumprimentar esse amigão aqui, ó. Olha, ele fica andando de um lado para o outro agora. Fala, ô Maximov. Então eu vou entrar agora aqui no escritório, galera. Primeiro, vá para o escritório e pegue a sua pasta de trabalho, que tá aqui, né? General Secretário Igor Akarov. Deve ser o... O chefão da parte militar daqui, né? Eu posso desligar o ventilador. Que massa, meu. Eu posso usar o telefone. Tá aí disponível por enquanto. Acho que é porque eu não fiz o tutorial ainda, né? Agora abra a pasta e verifique o manual de serviço. Com tab, informações sobre expressão, blá, 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 blá. Controle de fronteira, manual de serviço. Ó, eu abro aqui. Verificação de documentos. Nome, sobrenome. Tá, tem que ver se bate, né? O nome e sobrenome do cara. Meio que eu lembro isso aqui da época que eu fiz o tutorial, ó. Que eu fiz a demo, aliás. Número do passaporte, a foto, tal. Acaristão, beleza. Governo comunista. A bandeira, a república de... Ah, daí tem outros países aqui, ó. Cagastan. É os vizinhos nossos aqui. Rales Unidos, é outro. Albará. Reino de Arquei. Aí tem os modelos dos carros. Aí é muita coisa, né? Vamos começar, ele fala. Puxa a alavanca pra convidar o motorista. Calma. Quero ver só o que esse amigão tá fazendo aqui. É o policial Nochiv. Nochiv, e aí? Fala bom dia. Fala alguma coisa. 16 de abril hoje, pessoal, pelo jeito. Então eu tenho que abrir, pessoal. O portão vai entrar os motoristas. E eu tenho que ver se os documentos deles estão nos conformes, né? Ó, próximo carro. Vambora. Olha a responsa em text. Gostei do teu carro, hein? Só tá precisando de... Vamos dizer assim, uma pintura, talvez? Para entrar no Acaristão, o motorista precisa ter documentos válidos. Peça a ele para mostrar os papéis. Tem que passar aquele negócio de tirar ferrugem, o WD-40, né? E daí lixar? Pintar vai ficar nova essa brasília tua, hein? Bom dia, seu visitante. Como é que você está? Dá os documentos. Peça a ele para mostrar os papéis. Ok, documentos. Agora, olhe novamente para a sua pasta de trabalho. Eu vou pegar a distância dele aqui, se ele for um criminoso, né? Use o comparador de documentos para verificar os dados e tal. Vladislav Pluta. Ok, bateu, né? Tudo esse textão aqui, pessoal, é para explicar que conforme eu vou conferindo os documentos, eu vou ficando mais cansado. Então, aqui, o passaporte dele... Não, aqui está tudo certo. Não tem erro. Se tiver algum erro, eu marco aqui, ó. Então, tá, não tem erro. Data de validade. 29 do 7 de 81. Aqui está errado, ó. Aqui, aqui não bate. Erro de comparação, ó. Então, eu venho aqui na validade e marco um x. Número do passaporte. 5379 e H60. Esse aqui bateu, ó. Mano, essa ferramenta é muito boa. Se não me engano, isso aqui não tinha antes. Eu tinha que fazer no olho mesmo. Agora tem que comparar se é a foto. Vamos ver se está igual. A foto, pessoal. Bate ou não bate? É, o bigodinho está igual, o cabelo também. Esqueceu de pentear, né? Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que está certo. Então, agora, eu tenho que tomar uma decisão. Devo deixar o motorista entrar ou não? Ó, eu posso usar a lanterna também. Nossa, eu tenho uma luz especial. Isso aqui é para fazer uma vistoria mais completa no carro dele, né? Vamos abrir aqui. Parece que está tudo certo, cara. Eu posso entrar no carro dele. O cara ficou bravo e saiu. Só estou dando uma olhadinha, meu querido. Você acalma aí. A nervosa que você está devendo, não está? Eu trabalho, senhor. A inspeção foi concluída. Isso é tudo. Negado. Não vou aceitar, porque o documento não está batendo. Isso ainda não acabou. Isso é uma ameaça ou é o Vladimir? Deve-me no pacote, Tex. Aí ele vai dar meia volta, pessoal. E não vai entrar no Acaristão. Não vai, não vai. Falou, falou, tchau. Até mais. Eita! O cara estava limpo. Não acredito, Tex. Perdi 100 contos do meu salário, pessoal. Porque eu impedi alguém de entrar. Alguém que deveria entrar. Mas eu não tenho culpa se o documento dele estava errado, né? Próximo. Vambora. Esse aqui é o Fiat 147, ó. Todos os estrangeiros devem adicionamento e ter uma permissão de entrada. Atendo o motorista e os próximos. Esse cara aqui não é um cidadão, né? Não é. Então, me dá os documentos aí, meu querido. Quero ver se você tem toda a permissão de entrada, beleza? Vou dar uma olhada aqui, ó. Marcenel Las Neves. Coincide. Aqui, ó. O passaporte também coincide. Quando eu uso essa ferramenta, pessoal, eu vou ficando mais cansado. Válido até 14 de abril. Ah, mas eu sou um esperto, cara. É que uma coisa é a permissão de entrada. Outra coisa é o passaporte. A data pode ser diferente. Porque são documentos diferentes, né? Ele tem a permissão. E hoje é dia 16 de abril. A permissão dele venceu dois dias atrás. Meu querido. Seguinte, eu queria dizer pra você que eu não tenho nada contra você. Não faça reclamação pros meus superiores, beleza? Relatório de inspeção. Data de validade não tá certa. Acesso negado. Que dia. Pelo menos ele não me ameaçou, né? Só foi embora. Eu só quero ver o que o meu superior vai falar pra mim. Vai sair o som aqui, ó. Vai, fala, chefão. Recusa justificada. Inspeção perfeita. Ganhei de volta os meus 100 dinheiros, pessoal. Que eu fui roubado da outra vez, né? Fui roubado. Meu amigo, você tá numa preguiça, hein? Vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. Vambora. Gostei desse teu jipe, hein? Bom dia, senhor. Esse cara aqui é educado. Já chegou falando bom dia. O carro dele deve ser rápido, hein? Porque a placa é boa. Por favor, os documentos. Aqui está. Espero que esteja tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui, meu senhor. Já vou te dar um retorno, beleza? Ele é o Tuli Ansalo. Bateu. Ele é dos Rales Unidos, né? Esse é o país dele. O negócio de entrada aqui, pessoal. A permissão de entrada é válida até 22 de outubro. E nós estamos em abril ainda. O passaporte está batendo também, né? E ele está entrando para visitar. Não vejo nada de errado, meu querido. É aqui, ó. Relatório de inspeção. Como é que faz? Ah, vem aqui nele, ó. Ih, você pode entrar, beleza? Aprovado. Entrada aprovada no país. Divirta-se. Gaste bastante no nosso país. Pague bastante imposto para aumentar a nossa riqueza, beleza? Tamo junto. Entrada válida, inspeção perfeita. Próximo. Olha esse carro que bonito, meu. Verifique tudo certinho. Tem que ficar de olho, porque... Se o cidadão estiver entrando com alguma coisa que não é autorizada, por exemplo, armas, outras coisinhas que não pode, eu tenho que barrar ele também, né? Fala, seu visitante. Isso é realmente necessário? Você já começou errado. Eu só queria te dizer isso. Claro que é necessário. Se não fosse necessário, você não teria esse posto de inspeção aqui. Concorda comigo? Fadiu Maluf. Bateu o nome. Passaporte. Já dá para ver aqui, pessoal, que não bate, ó. Teu passaporte aqui, cara, está tudo errado. Acesso negado. Ainda vamos acertar as contas. Polícia! Como é que eu faço para chamar a polícia para prender esse cidadão aqui? Não tem como. Tem que mandar prender, porque eu acabei de sofrer uma ameaça. E eu sou um policial respeitado aqui. Muito respeitado mesmo. Ai, vai embora, vai embora. Vai pela sombra. Ai, ai, beleza. Você se saiu muito bem hoje, camarada. Não foi tão difícil, né? Agora você pode ir para seu apartamento, para um merecido descanso. Ele tem coragem de chamar esse trailerzinho aqui de apartamento. Tudo bem. Eu acho que aqui tem tudo que eu preciso, né? Tem, quer dizer, quase tudo que não tem banheiro. O que é isso aqui? Vamos dar uma olhada. Ah, aqui o banheiro, pessoal. Parece o banheiro do Shurek. Temos um banheiro. Tem aqui um arquivos KGP. Com licença, pessoal. Nesse outro prédio, não dá para entrar? É, eu acho que o jogo quer mesmo que eu vá para o descanso, né? É isso que eu vou fazer. Vou descansar. Afinal de contas, foi um dia muito cansativo. Boa noite para todo mundo que está vendo o vídeo aí, ó. Dia 1, terminamos, ó. Perdi um pouquinho de dinheiro. Ah, tem manutenção dos edifícios, salário de funcionários. Ué, mas sai do meu bolso o dinheiro? Eu pago o salário dos funcionários? Como assim, cara? Deve ter algum erro aqui, não é possível. Amanheceu o dia, galera. Vambora. Oi, camarada. Meu nome é Yuri Petrov. Sou vice-comissário e vou liderar o seu segundo dia. Recentemente, observamos o aumento da atividade de contrabandistas da gangue de Oberankov. O nosso serviço de inteligência já está cuidando disso e te fornecerá informações necessárias regularmente. Vamos dar uma olhada no painel. Bom dia para você também, cara. Tem algo para falar hoje ou não? Você é um homem de poucas palavras mesmo, né? Dá. Então temos aqui, ó. Regulamento de entrada, não tem nada. Cada nota é sobre um contrabandista. Procure todos que correspondem à descrição e lembre-se. Nenhuma quantidade de contrabando pode cruzar a fronteira do Acaristão. Então aqui, pessoal, tem informação de procurados, ó. Tá, tá aqui, ó. Contrabandista 1. Motorista que não parou para a inspeção tentará atravessar a fronteira. Número parcial do registro. QAE. E esse aqui tem 54 anos. Vamos tomar cuidado com esses suspeitos então, pessoal. Bora, meu querido. Pode vir, pode vir. Espero que você não seja um dos dois suspeitos. Aliás, eu preciso revisar aqui que eu já esqueci. Registro parcial QAE e o outro com 54 anos. Seria você não, né? Parece que temos um suspeito aqui. Faça-o sair do veículo para revistar a cabine. Laza. Grubi. Por favor, saia do veículo. Os contrabandistas marcam o esconderijo de contrabando com uma marca de cobra. No entanto, só é visível sobre luz ultravioleta. Eu tenho essa lanterna, essa aqui, ó, pessoal. Encontre uma marca de cobra em um dos bancos. Se tiver marca de cobra aqui, meu amigo. Ainda dá para encontrar essa marca também em outros locais, como pneu, forro do teto e tudo mais. Mas se tiver a marca da cobra, precisamos de ferramentas para tirar o contrabando. Pegue a faca na mesa. O senhor, se prepara, viu? Que vai pousar lá no chilindró. Aí eu venho aqui e pego a faca, ó. Use a faca para cortar o estofamento do assento. Porque aqui, pessoal, tem coisa legal escondida aqui, ó. Pera aí. Olha isso! Meu Deus, cara. É um monte de droga. Vamos ver o capô. Aqui uma busca cuidadosa será mais útil do que uma lanterna. Aqui tem mais droga, ó. Ele se lascou. Lembre-se, os contrabandistas podem ter uma boa imaginação. Aí tem o manual também, se eu quiser olhar, né? Você pode prender esse cara agora. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Aqui, ó, Gemma. Você está preso, meu amigo. Falei que você ia pousar no chilindró? Aí, ó. Sala de custódia. Aqui eles ficam aguardando o transporte para o campo de trabalho. Melhor a prisão para caber mais gente e tal. Contrate um guarda para evitar fuga. Você ficou bonito nesse uniforme, hein, meu querido Renan? Vai riscando aí mesmo na parede. Você vai ter que riscar bastante. Quando essa parede estiver cheia, aí você apaga e começa a riscar tudo de novo, beleza? Esse é o armazém, ele falou. Onde que é o armazém? Ah, aqui. Aqui que fica tudo que é interceptado, né? Talvez um dia dá para fazer uma melhoria, beleza. Meu querido comandante, você fala, hein, cara? Eu posso vestir o uniforme? Eu já estou de uniforme. Não consigo ver. Cuida daquele cidadão lá que está na cadeia lá, beleza? Porque eu estou com medo dele querer fugir. Quem que está bebendo no horário de trabalho? Imagina, quem é o seu policial Novik? Agora vai pedir ao oficial Maximov para se livrar do veículo que sobrou, é isso. Maximov, é o seguinte, pode estacionar esse veículo atrás do trailer ali, beleza? Depois eu vou dar uma reformada. Vai ser meu esse... É tipo um corcel esse aqui, né? Beleza, meu querido Maximov? Tamo junto, cara. Limpar a zona de inspeção. Eu acho que ele vai levar o carro agora. O que você fez com o carro? Sumiu? Tá, daí ele está explicando que tem tipos de ferramenta diferente. Pode esmagar elementos com martelo, machado. Ah, tem outros elementos aqui, outras ferramentas, né? Bora chamar então o próximo veículo, que é o caminhãozinho ali, ó. Ah, não dá para chamar não? Ah, eu tenho que pegar as ferramentas, pelo jeito. Beleza. Sabendo disso, pode retornar as outras inspeções. Vambora. Já vou receber o nosso amigo visitante com machado na mão. Já para deixar ele como? Esperto, né? Ei, meu querido, qual que é a boa? Que boca suja. Como é que eu tiro aqui a arma? Aqui, beleza. Tá mais calminho agora? Vamos conversar. É, documentos. Sim, é realmente necessário. Então aqui, ele é o Adalete da Bram. Bateu, né? Passaporte tá furado, pessoal. Passaporte tá errado aqui, ó. Não coincide. Então já é um motivo para eu mandar ele embora. Porém, a gente quer ver ainda se não tem nada suspeito aqui, né? Cadê a minha lanterninha? Se tiver uma marca de cobra aqui nesse teu veículo, vai dar ruim para você, cara. Na melhor das hipóteses, você vai para a tua casa. Na pior das hipóteses, você vai pousar na cadeia. Mas acho que é isso, acho que tá de boa. Mas mesmo assim... Ah, tem que ir aqui no relatório da inspeção, ó. E pedir para ele voltar, pessoal. Porque o número do passaporte não bate. Aqui, ó. Inspeção concluída. Acesso negado. Valeu, Adalete. Tamo junto. Isso ainda não acabou, ele falou. O que o meu comandante vai falar para mim? Talvez ele brigue, né? Porque eu danifiquei o veículo dele. Fala, chefe. Beleza. Recusa a justificada. Ganhei 60 dólares, pessoal. Muito bom. Continuando aqui, pessoal. No dia seguinte... Onde é que eu tinha parado mesmo? Porque eu não lembro. Ah, sim. Eu tinha terminado. Peraí, peraí, peraí. Precisamos liberar um pouco de espaço no posto. Então, hoje você vai dar uma volta. Sua tarefa é transportar prisioneiros para o campo de trabalho. E entregar o contrabando interceptado para a base policial. Visite a loja do Vlad pelo caminho para comprar ferramentas para o seu trabalho. Vamos lidar com os meninos travessos. Entre na sala de custódia e transporte eles para a viatura da polícia. Cadê meus queridinhos? Ah, como eu estava falando para vocês, depois do que vocês viram no vídeo aí, eu liberei alguns carros que estavam aqui, não tinha nada de mais. E aí acordei no outro dia, agora cuidando aqui dos nossos amiguinhos, ó. O que vocês estão fofocando esses dois, hein? Transferir para a viatura. Ele vai e transporta... Teletransporta automaticamente. É super easy lidar com os prisioneiros assim. Aproxime-se da viatura, abro o porta-malas. Então use o caderno para inspecionar o compartimento de bagagem. Que capitão tagarela. Você fala, hein, capitão. Pelo amor de Deus, cara. É aqui que você encontrará as viaturas. Fale com o mecânico para preparar ou consertar o veículo. Tem mais isso ainda? Tem que consertar o veículo? Verificar o armazém. Inspecionar. Tem um machado aqui, ó. Vou pegar para mim já. Ficar com dois. Ah, eu tenho que buscar tudo lá do armazém, então, né? E trazer para cá. Espera aí que eu já volto. O que você conta de novidade aí, o policial Repinim? Peguei, pessoal. Todos os itens que nós aprendemos. Estou levando lá para a viatura agora. Aí, beleza. Estou enchendo ali o porta-malas, ó. Parece que você está pronto para começar. Entre no veículo. Vocês dois não aprontam não, hein? Vocês dois vão de boa aí, ó. Primeira parada. Campo de trabalho. Você deixará prisioneiros. Verifique o mapa para ver o destino. Onde eu estou? Eu estou aqui no posto fronteriço. Eu tenho que virar para a primeira direita. E eu lembro de ter visto isso aqui, pessoal, no tutorial, ó. Ligar o motor. O jogo está bem melhor agora, mas essa parte inicial é mais ou menos parecida, né? Então, vamos embora, pessoal. Vou dar aquela acelerada. Daqui a pouco... Oh, sai da frente, cara. Isso aqui dá para mudar a câmera, ó. Oh! Sabe dirigir não, cara? Comprou sua carteira onde? Sabe dirigir não, cara? Comprou sua carteira onde? Galera, tem muito mais construções, ó. Temos aqui também um hotel de beira de estrada. Tem uns NPC sentados tomando sol ali, ó. Legal isso aqui, hein? Ah, não, galera. Aqui, ó. Está travada a pista. Vai ter que tirar o obstáculo na mão. Aí, beleza. Cadê o machado? Está aqui, ó. Já que nenhuma alma pensou em quebrar o tronco aqui, eu vou fazer isso. Me agradeça depois, cidadão. Tenha um bom dia. Isso, machado. Aqui tem as placas, ó. A loja do Vlad é para lá para a esquerda, mas aqui é o campo de trabalho. É para lá que a gente vai. Liga aqui a sirene. Liga as luzes. Cheguei no campo de trabalho, pessoal. Isso aqui está bem diferente, ó. Desliga a sirene para não assustar ninguém. Aqui são todos os prisioneiros, né? Que eles são transportados para cá para trabalhar. Dá para ver que a polícia está bem armada ali em cima, ó. Esse é o lugar. Pare próximo ao portão, hein? Dê a ordem para transportar os prisioneiros. Depois volta ao veículo. Fala, doutor. Como é que está essa vida boa aí? Olá, camarada. Sou o Sargento Manalove. Estou encarregado desse buraco. Desde que o partido desistiu dos julgamentos contra os bandidos, a produção da nossa pedra começou com tudo. É... Aqui, ó. Transporta os prisioneiros lá para mim, beleza? Perfeito. Sempre precisamos de novas mãos para trabalhar. Olha aqui, galera. Olha o pessoal trabalhando, ó. Esse aqui eu não sei se é um dos prisioneiros que eu trouxe ou não. Ele parou, me deu uma encarada. Como quem diz? O que você quer? Olha lá embaixo, pessoal. Estão tudo quebrando pedra aí, eles, ó. E aí, seu guarda? Como é que está essa vida boa aí em cima, cara? O que você falou? Vadivazidu. Vadivazidu. E eu acho que em russo eu deve querer dizer bom dia, boa tarde, alguma coisa assim, né? Vamos lá, pessoal, para a loja do Vlad. Acelera. Vamos que vamos. O legal, pessoal, é que quando eu estou com a sirene, os outros carros param. Olha lá, eles jogam para o acostamento, ó. É isso, né? Olha lá, o caminhão jogou para o acostamento e parou. Aí, se eu desligar... Sai da frente! Aí, ele volta. Eles param em respeito à sirene. Olha lá, aquele lá, ó. Olha o enquadro. Ó, isso. Demorou, hein? Demorou para... Para o acostamento. Esse jogo aqui ficou muito grande, pessoal. Chegamos na lojinha do Vlad. Boa tarde, Vlad. Como é que você está, meu querido? Andrei Ev. Peraí, como que é? Ah, não. Esse aqui eu estou lendo as orientações que eu recebi lá. Vodka gelada aqui. Cigarros saudáveis. Saudável aonde? Olha aí, galera, a loja do Vlad. Então, você é o novo comandante da fronteira. Sou? Meu nome é Vladimir Ninshuk. Mas eles me chamam de Vlad. Vendo ferramentas, armas e munições de qualidade. Espero que você se saia melhor do que Rosnikov. O que eu posso comprar aqui, pessoal? Olha isso aqui. Tem um monte de mosca grudada aqui, ó. Que negócio esquisito, meu. Cigarros acaristão. Que é vodka também, ó. É o de dardo, tem um extintor. Desculpa! Vlad, desculpa, cara. Foi sem querer. Como é que eu faço para comprar alguma coisa aqui, Vlad? Ah, eu posso trocar itens, pessoal. Por exemplo, eu tenho dois machados. Eu posso dar um machado para ele em troca. Você tem como você me dar... Deixa eu ver aqui. As armas de fogo, pode ser alguma ou não? Fala para eu ir para a base policial. Mas calma, calma, calma. Ah, se eu tento puxar mais itens, não dá. Por causa do preço, eu acho, né? Tá bom, Vlad. Tamo junto, cara. Obrigado aí pelas trocas, beleza? E fala com você mais tarde. Se cuida. Agora eu vou mudar a estação de rádio de volta. Vou dar aquela olhada aqui, ó, no mapa. Meu, eu vou ter que ir. Ah, não. Eu estou no meio do mapa aqui. Vou lá para cima, para a base policial. Vamos por aquela outra musiquinha que é mais legal. Aquela musiquinha da Rússia lá. Estou chegando aqui, pessoal, na base policial. Que é onde eu vou deixar aquele contrabando que eu aprendi. Aí, galerinha. Qual que é a boa? Vai falar com o oficial Nabokov. Passe para ele o contrabando recolhido. Deixa comigo. Quem que é o Nabokov? Ah, ele está aqui em cima, ó. Finalmente. Achei que você nunca viria. Meu nome é Nabokov. Sou o gerente do armazém. Lembre-se, mercadoria ilegal fica somente comigo. Não pense em vendê-la ilegalmente. Por que eu faria isso? Não quero terminar que nem o Rosnikov. Ó, arquivos KGP. Eu acho que é uma referência para KGB da Rússia. Tá, seguinte, ó, meu querido Nabokov. Aqui, ó. Todo contrabando transferido. Bom trabalho. Obrigado. Entre no veículo e volte ao posto da fronteira. Só vamos, cara. É comigo mesmo. Duas horas depois, cheguei no posto da fronteira. Vou deixar aqui estacionado. Pera aí. Oh, meu Deus do céu, cara. Ô, meu querido Repinim, se puder depois dar uma manobrada ali, beleza? Que agora que eu lembrei que eu sou o comandante aqui, né? Então não preciso fazer tudo, né? Desde que eu cheguei aqui, você está parado no mesmo lugar. Parabéns, você foi bem hoje. Como pode ver, seu trabalho não se limita a ficar sentado na estação o tempo todo. Vou dormir, que é muito merecido. Ai, ai. Boa noite aí, galera. The next day. Mais um dia amanhecendo. O que será que vai ser a nossa missão hoje? Temos um outro dia agitado na fronteira. Que novidade, né? Hoje você vai lidar com motoristas que transportam mercadorias de carga para o país. Vá em frente e chame a primeira pessoa. Aqui, galera. Se tiver alguém lá do Cagastã, pode ser um dos contrabandistas, né? Porque foi detectada uma conversa telefônica aqui, ó. Uma pista. E aqui, lista de carga. Regulamento de importação, tal, tal, tal. Lista de carga aos motoristas. Então, eu tenho que conferir a lista que está na documentação com os itens que estão sendo carregados, né? Bora chamar a primeira pessoa. Pode vir, pode vir, seu motorista. Bom dia, seja bem-vindo ao Acarição. Tem como você me dar o documento? O documento de transporte. Cadê? Obrigado, cara. Muito obrigado pelo documento, beleza? Vamos dar aquela conferida, né, pessoal? Nome, identidade e passap... Opa! IEV-Z e Vaziljev. IEV-Z e Vaziljev. Ué, por que que não bate? Bate, sim. Aqui está com Z e aqui está com S. A lista de carga está com o nome errado, mas isso é um errinho de digitação só, né? Só um errinho? Passaporte bateu? Bateu. Validade, está de boa, beleza. Aí na lista de carga, explica o que que ele está carregando. Vamos lá dar uma olhada no caminhão. Usar o caderno de carga que está na minha mesa. Cadê? Aí eu vou conferindo, pessoal, a mercadoria do caminhão com a lista. Use o caderno para contar a carga. Vai dar para abrir aqui ou não? Isso. Ah, eu vou segurando aqui, galera, ó. E eu vou contando a mercadoria. Aí depois eu confiro com o documento e vê se bate. Contei tudo, né? Beleza. Daí ele fala que eu posso comparar com a lista de carga. Ele declarou 13 fertilizantes, veio 12. Duas geladeiras, dois fogão a gás, um vaso sanitário, substância inflamável. Não bateu por um fertilizante, mas ele está levando a menos. Se ele estivesse levando a mais, seria um problema. Eu acho que é o seguinte, cara, você está tranquilo. Inspeção concluída, aprovado. Se meu chefe brigar comigo, ele é muito exigente, né? É uma ótima viagem. Vou ficar de olho aqui já na informação que vai vir aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Esse motorista deve ser barrado. Aí também está sendo muito exigente, né, chefia? Esse aqui está com uma Kombi super estilosa, ó. Às vezes tem que descarregar a carga para controle ou apenas alcançar itens escondidos. Vamos conferir, ó. Transportadora, com nome, bateu. Então se não bater por uma letrinha, eu já tenho que mandar a pessoa embora. Passaporte bateu, está tudo de boa. Vamos conferir logo aqui a mercadoria, né? Que o foco hoje é esse. Se concentre. Ah, mas eu vou ter que descarregar aqui, ó. Porque não cabe, né? Não é que não cabe, é... Eu não consigo ir para o fundo, né? Por isso, ó. Terminei. Aí, recarrega de volta com... Ah, é para eu procurar se tem contrabando no barril. Entendi. Cadê minha ferramentinha? Machadinha, talvez? Opa, opa, opa! Parabéns. Você acabou de pegar um contrabando. Prenda o contrabandista. O cara tinha um barril de pepino. Só que em cima do barril tinha várias armas, galera. Munição e tudo mais. Boa tarde, cara. Como é que está sendo a tua viagem? Sai do veículo, por favor. Você está preso, meu amigo. Ele dá só uma reclamada. Vai fazer o quê, né? Tem muito o que fazer não, cara. Boa noite para você, beleza? Depois eu vou te levar para um lugar bem divertido, cara. Você pode ficar quebrando pedra lá. Acho que você vai gostar. Ô, meu querido, você não está fazendo nada aí mesmo, MaxiMove? Tira, por favor, essa Kombi daqui. Pode ser? Arrozco Varixo, ele falou. Muito obrigado. Tem mais dois veículos. Eu vou tentar dar uma agilizada aqui, ó. Chegou o próximo amigão aqui. Aí, meu querido, como é que você está? Tudo bem ou não? Documentação, por favor. Ele me deu aqui o documento, ó. Agora vamos comparar, né? Lista de carga, bateu com o nome. Beleza. Ele é lá de Halles Unidos. Ok. Passaporte está batendo também. Está vindo a trabalho. Nossa, aquele primeiro cara que eu deixei passar, acho que era um contrabandista. Ou é o que eu prendi, será? Ah, sei lá. Caderno de carga aqui, ó. Fogão e um saco de cimento, né? Aí eu comparo aqui, ó. Fogão e cimento. Easy, meu querido. Pode ir. Tem uma ótima viagem para você, beleza? Aprovado. Estou de saída, ele falou. Bom trabalho, Tex. Eu estou com um pressentimento de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mesmo quando eu faço tudo certinho. Ah, beleza. Inspeção perfeita. Próximo. É o último veículo do dia. Eu quero tirar aquela soneca merecida. Aí, rapaz. Como é que está? Ei, espera aí. Você é parecido com o amigão que está preso? Olha aí, você não é... É parecido, né? Com esse cara que está preso aqui, ó. Vocês são um irmão gêmeo? Alguma coisa assim? Faz o seguinte. Me dá o documento, por favor. Pegue, mas devolva, ele falou. Agora a gente dá aquela comparada aqui no nome, né? Fala que tem duas vacas, pessoal. Eu vou pedir para essas vacas descerem. Ó, não bateu o nome. Por enquanto não é crime, né? Às vezes pode ser um erro, né? Ele falou que tinha duas vacas? Só tem uma? Vou usar minha lanterninha especial para ver se não tem nada aqui. Eu acho que eu vou mandar ele embora, pessoal. Porque o documento dele estava errado. Mas eu vou deixar a vaquinha mimosa aqui para mim, ó. A mimosa vai ficar aqui, beleza? Ela vai ser o nosso mascote. Mandar ele sair do veículo. Como é que eu falo que terminou aqui? Não dá para falar? Ah, retornar é a carga. Eu tenho que falar com o meu amiguinho aqui, ó. Agora mesmo. Ele levou a vaca de volta para o caminhão. Agora sim eu posso dispensar ele. Quer dizer, dispensar não. Eu posso dizer que está negado. Por que está negado? Porque não bateu o documento. E se não bater o documento, meu querido... Ainda vamos acertar as contas, ele falou. Mais uma ameaça? Por favor, pode levar teu caminhão. E cadê o meu chefe me dando parabéns? Beleza, muito bem. Você está aprendendo rápido. Vá descansar agora. Amanhã é o último dia do treinamento. Eu vou dormir, pessoal, que eu ganho mais. Ah, é. Até amanhã. Hoje eu gostaria de verificar o que você aprendeu. Agora, mãos à obra. É tipo um teste final para ver se eu aprendi tudo o que eu precisava, né? Chegou o primeiro cidadão aqui. Está meio nublado hoje, né, pessoal? Fala, meu querido. Como é que você está? Você gostaria de negociar, ele falou. O que você tem para trocar, então? Ó, pequeno comércio. Aqui ele me explica, então, que eu posso fazer comércio e tentar tirar vantagem, né, de certos itens. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Desse lado esquerdo é o meu inventário. E aqui é o lado dele, ó. O que ele tem de bom? Batata, papel higiênico, detergente. Tem café, galera. Eu quero café. Quero café! Ah, eu passei dele para mim e eu passo o meu para ele, eu acho. Ó, pega isso aqui para você, ó. E agora o machado que está comigo... Ah, mas o machado acaba com o tempo, pessoal. Ele gasta. Só esse aí está bom já. Isso foi um bom negócio, ele falou. Tenha um ótimo dia, pode ir embora. Ah, não. Continua a vistoria. Não é porque você fez uma troca comigo que nós somos amigos ainda não, beleza? Eu quero ver se você está com a documentação em dia. Ó, lista de carga e a permissão de entrada já não bate o documento, cara. Então como é que eu vou deixar você entrar? Falou alguma coisa, Maximov? Então faz o seguinte, ó. Vai contabilizando aqui todos os itens que ele tem, mas vai ter que tirar algumas coisas aqui porque não, né? Ele fala assim que eu estou fazendo ele perder o tempo dele. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Várias caixas de remédio. Temos aqui saco de cimento, eu acho. As quantidades, pessoal, está batendo. Só que ele falou que traria dois barris de peixe, mas trouxe só um. A questão é, será que o barril é de peixe mesmo? Vamos descobrir, né? É peixe mesmo. Ô, meu querido... Cadê meu ajudante? Ô, ô, irmão. Faz o seguinte, coloca a carga para mim lá de volta no caminhãozinho dele. Na Kombi dele. Você guardou um peixinho daquele para nós? Para nós fazer na janta depois ou não? Meu caro amigo azar, é o seguinte, infelizmente você está com azar mesmo porque o teu documento não está batendo. Então, acesso negado. Regras são regras. Por mim, eu deixaria você entrar. Mas, né? Estava errado, então fazer o quê? Eu até nem acho que é um documento falsificado nem nada. Talvez tenha sido um erro, porém eu não posso tolerar esse tipo de erro aqui na fronteira. Aí, ó. Recusa justificada. Próximo. Caminhãozão bonito, hein? Pensa num caminhão bonito, galera. E aí, doutor? Como é que você está? Por favor, os documentos. Sim, é necessário. Já falei. Já falei para o outro cara lá. Ih, o que aconteceu? Vá para a viatura policial. Meu Deus, o cara furou a barreira policial, galera. Vai ser uma perseguição. Bora. Ele virou para a direita ali. Fecha aqui, liga. Mas que liga o meu veículo, cara. Aí, pelo amor de Deus, joguinho. Vambora. Apertem os cintos, galerinha. Essa hora, o nosso amigo aqui já está lá no cagastão. Ele estava fugindo muito rápido. Se bem que a nossa Kombi policial aqui também é rapidinha, né? Aí, galera. Já consegui fazer contato visual. Atenção, atenção. Todas as viaturas. Estou perseguindo um caminhãozinho verde. Ele não podia passar ainda porque ele ainda não está maduro. Pararam o fugitivo. Aquilo ali em cima, aquela barrinha. É o meu tempo? É o tempo que eu tenho para parar ele ou é a distância, será? Não sei. Eu sei que eu vou dar uma batidinha de leve. Consegui parar ele. Esse cara não desiste. Como é que eu faço para parar ele? Ele está carregando uma vaca, ó. A perseguição foi um sucesso. Ele pensou que fosse fugir. Pelo jeito, ele não vai mais descer. E aí, bonitão? E aí, bonitão? Aí, galera. Ele com a mão na cabeça, ó. Igor Ivanovitch. Esteja preso, meu amigo. Que beleza. Ele pensou que fosse fugir. Não conseguiu. Só vamos. Aí, galera. Vai direto para o Chilindrói, esse amigão aqui, ó. Aí, fala assim. Retorna ao escritório, na fronteira, para receber novos pedidos. Beleza. Estou achando que o meu treinamento foi um sucesso. Vamos até pôr aquela musiquinha da Rússia lá para comemorar. Estamos chegando. Estamos chegando, galera, no nosso posto fronteiriço. Tivemos um pequeno acidente aqui, mas está tudo tranquilo. Vamos descer. Podia ter desligado a sirene, né? Acabei esquecendo. Transferência para prisão. Pronto. Mas, então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa gameplay de Contrabando Polícia aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Se vocês quiserem ver a continuação desse jogo aqui no canal, deixa bastante joinha, beleza? E também escrevam nos comentários aí para eu saber que vocês gostaram, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.